Agora, chegou a grande hora, tá upando pra o grande galera do Zumbi Fala galera, beleza? Jotin aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez eu segui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ligas X, Y, Z E bom galera, hoje é um episódio, vocês já estão vendo aqui no título Que é um episódio que muita gente tinha me pedido isso, tá ligado? Tipo, muitos comentários já desde o início da série, muita gente tava pedindo pra eu fazer isso Que é pra eu fazer o Gairon do Zumbi E mano, eu consegui aprender a fazer esse Gairon do Zumbi Porque tem que soltar uns Raiden, fazer uns bagulho louco E eu consegui aprender, tá gente? E hoje a gente vai fazer isso, vai soltar esse Gairon do Zumbi aí, vai fazer ele E é beleza, fechou? Mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem aquele likezão que é muito importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E aproveita e se inscreve aqui no canal, que é muito importante Ativa o sininho E todo mundo agora comenta Gairon do Zumbi, fechou? Comenta aí Gairon do Zumbi E também comenta o nome pro nosso Gairon do Zumbi aí Quando a gente criar ele, a gente colocar o nome pra ele E é nóis, fechou? E também mano, se você for novo aqui no canal Segue nas minhas redes sociais Se você não segue também, segue lá no meu Twitter e Instagram Que tá aqui na descrição Aproveita e baixa o aplicativo do canal pra Android Link aí na descrição, todo mundo vai baixando agora, mano Quem baixa o aplicativo do canal pra Android Me manda um print, tá? Que eu vou colocar você no cantinho dos inscritos Tá ok? Pra quem não sabe pra você no cantinho dos inscritos Vocês podem mandar desenhos e tals Mas se você baixar o aplicativo do canal lá no seu celular Me mandar um print, o aplicativo baixado lá Me mandar um print ou no Twitter ou no Instagram Eu vou tá colocando vocês no cantinho dos inscritos Nos próximos vídeos, tá ok? Bom galera, no episódio anterior A gente começou a fazer a máquina De clonagem aí pra gente fazer nosso cone do Mewtwo Só que eu peguei Muitos de vocês estavam comentando JTN Não clonar o Mewtwo agora Porque você precisa ter uma Master Ball, tá? Pra poder capturar Porque é um pokémon É um dos pokémons mais difíceis de capturar aqui no mod Então O que eu pensei Eu não vou fazer então agora essa máquina aí de troca Porque Eu ia finalizar essa máquina Nesse episódio, tá? Porque nesse episódio já ia fazer a clonagem Só que como Vai ficar tipo Ah, é Não dá pra gente capturar o Mewtwo agora Então eu decidi não fazer isso por enquanto Vou dar uma pausa nesse Mewtwo e tal Tá aqui umas partes da máquina Depois eu vou finalizá-la E a gente faz em outros episódios Quando a gente conseguir uma Master Ball Ou então uma Park Ball Que é uma pokémon Que dá pra capturar aí Tudo certinho, fechou? Deixa eu ver se tem alguma coisa no corredor Se vocês quiser Não tem não É a mesma cartinha Deixa eu colocar até aqui no meio Pra me saber Quando é ou não, tá ligado? Mas beleza É esse seguinte Pra gente capturar aí Esse Magikarp A gente tem que ter um Procurar uma boa Nature Pra ele, né? Eu vi que a melhor Nature É um Adamant Aí depois vem a Naut Bold E Docilei Só que a Adamant é a melhor Então tipo assim A gente pode fazer um Galera do Zumbi OP Tá? Então eu vou pegar aqui Minhas Pokébolas Porque a gente já vai Pro quê, mano? Pra pegar os pokémon aí, né? Eu tenho já um Magikarp aqui Só que ele é A Nature dele é Docilei Ele é uma Nature Ele é uma Natureza boa Mais ou menos, tá? Dá pra usar ele? Dá Tá? Mas ele é muito pequeno E tal Dá pra usar ele Ele é uma das melhores Naturez que tem no Pixelmon Então se a gente Então se a gente não encontrar Um melhorzinho A gente vai usar ele aí Pra gente fazer Nosso Galera do Zumbi Tá, gente? Então vamos descer aqui Vamos procurar Vários Galera do Zumbi Aí já vem batalhar Beleza Matamos aqui Tranquilo E vamos lá Outras coisas que vocês comentaram aí No vídeo anterior Foi que o Montalvão Perdeu todos os pokémons dele Perdeu todos os pokémons dele Isso eu já sabia Tá, gente? Ao gravar aquele episódio lá Porque a gente tava comentando No chat da série e tal E gente Foi um bug do servidor, tá? Foi um bug do servidor que bugou e tal E ele pegou e decidiu Refazer os pokémons dele Eu posso estar ajudando aí Sei lá A casa a gente Vou chamar ele pra gravar um episódio Dando ajuda com ele Pra ajudar ele a capturar Os pokémons dele Que ele perdeu Eu não sei Eu posso estar emprestando Algum pokémon meu Pra ele Então vai lá no vídeo do Montalvão E coloca assim JTN quer te ajudar Tá? Comenta lá E também Como ele perdeu todos os pokémons dele Eu vou dar um tempo Pra ele recuperar lá os pokémons dele Pra depois a gente fazer a batalha Tá, gente? Porque tipo Mano, ia ser chato Ele perder os pokémons dele E eu chegar lá e batalhar com ele Tipo Tá ligado? Então vamos Vamos Batalhar contra esse Magikarco aqui Vamos Mochila Pokébola Vamos usar outra bola aqui Pra ver se a gente já captura direto E GG, tá? Beleza Mais um aqui Aí, beleza Já capturamos um Magikarp novinho aqui Ele tá no nosso computador Deixa eu só Da barra PC aqui Porque já é mais fácil Pra gente não precisa ficar Ativindo lá Na casa de alguém Do Montalvão No caso que o Montalvão também tem E ver, né? Vamos lá ver Os bagulho dele aqui Ele é Lully Então ele já é um pokémons Que não vai servir pra gente A gente já vai fazer o que? Já vai Lully? Deixa eu ver Lully É, Lully não tá numa É esse aqui? Não é isso Então já vamos Apagar ele daqui, né gente? Vamos Focar em outro aqui Já pra gente não ficar lotado De Magikarp também No nosso PC, né gente? O que eu vou fazer? Eu vou pegando Olhando Se não for bom A gente já Elimina ele Já apaga do nosso PC Aqui Já vai pegar outro Magikarp E se embora, né gente? Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue Encontrar um Magikarp Imagina a gente Fazer um Galo dos Perfeitão Bonitão Adamante Imagina Nossa senhora Vai ficar OP, né gente? Espero, né? Que a gente consiga Se a gente conseguir A gente faz outro aí Menos OP, né? Mas Minha meta mesmo É fazer um Adamante Imagina O Luke Esse aí E eu acho que eu vou ser O primeiro da série Até o Zumbi Então vai ser top Pokémon Pera Volta Pokémon Ah não Mochila Pokébola Ultra Ball Nele Vamos ver se a gente Consegue capturar Mais esse Magikarp Porque esse é level 18 Já Esse já leva 18 E já pode ser Mais chato Pra causar Não, pera Deixa eu dar um Bich Né? Será que matou? Adeus Era um Foi ser Foi um Body Magikarp Tá? Eu poderia Tá jogando Minha Pokébola Rápida Mas eu não vou jogar Porque eu não quero Gastar ela com Magikarp Ah não Eu jogar Pokébola Errada Filha da mãe Eu jogar Pokébola Da noite Lá Que não era pra jogar Mas beleza Dá pra gente jogar Ultra Ball Ah, capturou Ah, beleza Então, né? Já tem outro Magikarp Aqui, ó Vamos jogar Foi nele Foi Esse é level 19 Mochila Pokébola Ultra Ball E vamos tentar Capturar ele aqui Vamos ver se dá Pra gente capturar Esse aqui Caso não seja chato Pra capturar, né? E a gente já fica Com Capturando Beleza GG E agora vamos ver Como é que tá Aí as naturas Desses dois Da barra PC Aqui E vamos lá Tem esse Magikarp Vamos ver esse primeiro Imagina Ah, não Tem dois Pera Três Tá, vamos ver esse Esse aqui Ele é o que? Ele é Navy Navy é uma É bom? Não Navy não é bom Então O que a gente vai fazer com esse? A gente já vai poder Pegar e tirar ele, né? Vamos colocar ele aqui Embaixo Aqui não Vamos já excluir ele E dane-se, né? Esse aqui é o que eu tinha já Que eu coloquei aqui Que eu deixei ele aqui E vamos colocar esse aqui Vou colocar esse mil aqui E vamos ver os status desse aqui E vamos ver se é melhor Do que o que a gente tem Esse é Brave Brave Também não é uma boa Um bom Boa coisa, tá gente? Gente, eu tô vendo aqui na sequência Tá? Tem aqui, ó Os melhores e tal No Google, tá? Então, tipo Se eu, caso, esteja fazendo alguma coisa errada É culpa do Google Porque tá aqui Tá no site aqui Então Beleza, né? Vamos lá Vamos atrás de outro Magikarpa aqui Caso a gente agora Pegar mais um ou dois E não venha, gente Eu já vou fazer com esse Outro que a gente tem mesmo, tá? Ali um Não Ali não é o Magikarpa Um Magikarpa Magikarpa Não sei como é que fala Não sei, né, gente? Mas beleza Ali na frente tem Tem um, eu acho Aqui tem um Tem dois no caso Beleza Dá pra gente tentar capturar E Mochila Pokébola Vamos jogar nossa outra bola Aqui nele Beleza Vamos lá Capturar aí Rapidão Rapidão Filha da mãe Eu tenho dó É porque eu mato, velho Os meus ataques Meus pokémon Tá muito forte, né? Tem nem pokémon Nem pra capturar Cadê o outro? Hoje tem outro aqui, gente Aí, ele aqui Olha aqui Olha aqui Aqui Vamos jogar da noite novamente Mochila Porque ela capturou o outro Vai que ela dá sorte E captura outro aí Sei lá, né? Vai que A gente consegue capturar Uma pokémon da noite No dia Tipo Uau Aí, eu consegui Foi de boa Eu sei que ela tem chance De capturar Então, tipo Ela não é só Ah, mano Vamos ver esse outro aqui Vamos ver esse outro Mochila Mochila pokébola E vamos lá Joga nele E simbora Vamos pegar Capturar esse Magikarp Aqui também E vamos ver, gente Se agora não sair Eu vou usar esse Magikarp Que eu já tinha, tá? Pra também não sei lá Tá ligado E depois Eu foco aí E pegar outro Galvez Não sei Talvez Se não sei O que é isso aqui Se é lendário, é? Se é lendário, é? Quando aparece Ô, louco Peraí, peraí, peraí Peraí, sobe Ai, sobe, sobe, sobe JN, sobe, JN Aqui tem O que é isso? Pera Pera É lendário, é? Ok Um Salamence Esse é lendário É lendário Deixa eu ver Ahn Não, peraí Pokémon Deixa eu ver se dá pra jogar Não deu pra ver Ai, não dá pra não Isso é só o O raro lá Vamos dar uma Spark É, é, então Então, né? Pokémon Ahn Pablo Vitara Vem, Pablo Vitara Pablo Vitara consegue matar Esse aqui Tranquilo Tranquilo Ele já entra Dando um ataque No outro, tá ligado? Tipo, eu sou louco Tá, eu queria o Salamence Mano, de lendário Imagina Nossa senhora Ele ia ficar OP, mano Ele ia ficar muito bonito Na foto, tá ligado? Ele ia ficar Às vezes é louca Mas beleza Ahn Ó, o Salamence Tá paralisado E o meu também Peraí O meu tá paralisado Pokémon Ahn Vem com o nosso Naruto Aqui, vamos Naruto Vamos com o Naruto Aqui Beleza Vamos dar um Alter Que não deu nada Não deu nada Gente Que não deu nada Realmente Ele paralisado Peraí Vai Então Vai continuar com isso Dark Pulse Meu Deus do céu Tá, Salamence Tu é chato Tá, beleza Conseguiu Conseguiu eliminar O nosso Ah, eu vi a Mega Evolução Zinha aqui Beleza E cadê agora O outro Pokémon Que tava aqui É, ele sumiu Gente Eu fui no intuito Ah, ele aqui Olha aqui É que Pokémon é isso Mano Se for o level alto Então É um Minho Não sei Nunca ouvi falar Vou matar então Vou matar Tá, gente Beleza Olha, tem um ataque novo Pro nosso Eu vou trocar por esse Takely aqui E pronto Ah O que que eu vou fazer agora Vamos ver agora Como tá esse Magikarp Aqui, ó Esse tá com o status De como, gente Ele tá Relaxed Então, tipo Já não é bom Tá, pra gente Então, barra PC Aqui Já vamos pegar esse aqui Já vamos Matar, né, gente E já vamos botar esse aqui Vamos ver esse outro E ele é Mild Mild é um bom Também não, gente Também não Então, gente Eu vou Como eu falei Então, já que a gente Não conseguiu A gente vai lá Vai fazer o que, mano Vai Colocar aqui O status Vou apagar ele também Vou fazer só com o meu Com o meu outro aqui Barra PC Aqui, ó O PCzinho Vamos colocar aqui Vamos apagar Vou fazer com o meu Com esse mesmo aqui Que ele tá Uma das chaturas dele É bom Então, eu vou usar esse mesmo Tá E, bom, gente Como é que a gente vai fazer Isso aqui Barra Poker Hill Peraí Barra Poker Hill Poker Hill Beleza É o seguinte, pessoal Vamos lá Basicamente a gente vai Colocar nosso Bolsa aqui Que é Pokémon elétrico Tá E vamos fazer Outra coisa Vamos colocar agora O nosso Magikarpa Aqui no chão Tá A gente tem que fazer o que? Tem que travar Esse Magikarpa aqui Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Vou fazer um bagulhinho aqui Aqui, beleza E vou jogar ele aqui dentro Tá, pessoal Porque Ele vai ficar Travadão lá dentro Ah, ele vai ficar Tomando dano também Não era pra ele tomar dano Será que se eu abrir Um pouquinho aqui? E, peraí Aqui, beleza Aqui eu acho que agora Filho Aí, beleza E vamos jogar aqui Nosso Magikarpa Espero que ele não Tome dano aí dentro Filha da mãe Não tô me dano não Pelo amor Aí Ele tá travado E agora com o nosso Bolt a gente vai apertar O que? É G? Ué Pera Eu não lembro Pior que não dá pra ver Qual a letra que mostra Lá em cima É M, N Eu vou apertar tudo Que eu fui aqui Tô nem vendo Ó lá É porque Eu não lembro a letra Que eu apertei Pra Pra fazer bagulho Gente, sério Tô bem triste Peraí Agora tem que ir Peraí Agora vai Pera Gente, vai Eu tô ficando triste Aê R Pega Pegou o Magikarp também Porque senão ele morre Beleza E agora eu jogo ele na água Jogo o Magikarp na água Jogo o Magikarp na água Apagou GG Aê, mano Olha só Como tá o nosso Magikarp Ele tá tudo pálido Agora, mano Só evoluir ele, gente Agora é só upar ele Que agora a gente consegue Já o nosso Magikarp zumbido É porque eu tava apertando Uma letra tudo errada ali Tá O meu conteúdo tava todo bugado Aí mostrava lá em cima Uma letra E embaixo Outra, tá ligado Aí tipo Beleza Agora a gente vai fazer o que? Vamos usar nosso Nosso Pablo Vittar aqui Tá ligado Aí a gente já vai fazer o que, mano Vem aqui Aqui, beleza A gente vai matar os Pokémon Que vai acabar upando Todos os outros Pokémon E vai upar o nosso Magikarp aí Pra Pra deixar ele Um zumbizão e tal Usar o P, né, gente Olha lá Level 18 Ele já tá Beleza A gente só faltava A gente pegar Um pouquinho mais forte Tá Vamos dar um crush Aqui nele Ó, louco Ó, louco Ó, louco O Pokémonzinho é foda, gente É porque eu acho que ele é sombrio Aí, agora foi Agora foi Beleza Olha aí Ali tem um Tem outro Pokémonzinho E vamos lá Olha, tem um Um bagulho aqui Pera aí Ah, não Eu vi isso aqui Por trás Eu pensava que era um Pokémon Ó, pesado Tá ligado Pera Vem para o Pablo Vittar aqui Vai, mano Ataca Isso, bora Vamos dar um crush Aqui O crush O crush Vamos dar o crush Nele Vamos dar um ataque aqui Beleza Dark Pulse E já vai matar aí Beleza Mais um Pokémonzinho E tamo quase Upa Será que tá upando já? Porque A minha vida tá lotada Tá no level 18 Com o level 20 Eu acho que ele upa Pera aí Tem um doce raro aqui, né? Pera aí Tem um doce raro que eu ganhei Eu vou usar, gente Eu sei que dá Doce raro Diminui o bagulho do Pokémon e tal Mas é só pra me upar mais rápido, tá, gente? Aí, falta um level agora Agora falta um levelzinho Um level E a gente já consegue Ficar ó, pesaço, né, gente? Deixa eu só Comer um pãozinho aqui E GG, né? Mas só Cês tão curtindo muito o vídeo Longo Aqui no canal E toda essa série Cês tão bem no seu vídeo longo Eu tô trazendo um vídeo mais longo Mas assiste, mano Até o final Deixa o like aí Que é importante, fechou? Gente, compartilha com seus amigos Olha os seus amigos Assistiu, olha isso Ah, mano Que pra ser lendário, véi Nem pra ser um lendáriozinho Que tá um pazinho Que tá um peito É raro É bom que a gente mata um raro Com o nosso Pabllo Vittar A gente vai ficar OP, né? Então, tipo Já dá upar O nosso bagulho lá Tá, vamos dar um ataquezinho aqui nele Ou não, né, mano? Esse raro é forte Tá, vamos lá Mais um ataque Dá pra gente matar Cipá Aí, ó Dá pra gente Vai dar mais um ataquezinho Dá um Dark Pose Aí, matamos E agora vai evoluir Todos os meus Pokémon É louco, tá? Olha, ganhei mais um doce raro, gente Ganhei mais um doce raro Deixa eu dropar isso aqui Dropa isso aqui também Isso aqui também Tem mais alguma coisa? Não tem nada Tá, e agora Vamos lá A grande hora, gente É agora que a gente vai evoluir O nosso Magikarp Então, gente Deixa o like Que é muito importante Compartilha pra geral, mano Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E chegou o grande momento, galera É um Vamos colocar aqui Nosso Magikarp Vamos colocar aqui O doce raro nele E GG Agora Chegou a grande hora Tá upando Pra O grande Galha do zumbi Olha lá Olha lá Tá chegando, mano O moleque tá nascendo, gente Depois de décadas Olha isso Ele é pequenininho Mas é bonitinho Ô, louco Dá pra gente subir nele, ó Que bugado Ai É porque ele tá sem vida Deixa eu dar um pouco em rio Poker Poker Real Beleza E agora a gente vai botar aqui Nosso Galha do zumbi Olha isso Que top, mano Que GG, galera Conseguimos fazer o nosso Galha do zumbi Épico do rolê, mano GG, galera Bom, pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês assistem o curtir Mas, pera Antes, deixa eu só ver Aqui os bagulhos dele Status Ah, mano Ele ficou doce Ah, é Realmente é doce Ah Dá pra gente melhorar ele Dá pra gente dar uma melhorada nele Deixar ele ao pezinho E tal Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano, deixa aquele like Se você esqueceu de deixar o... Não Não vou finalizar o vídeo Apareceu um pokémon aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu acho que eu já matei esse boso Tá Se for um boso Que eu tô pensando aqui É realmente é ele Ou é Ou ele Não tem pra ser o pokémon mesmo Ele é raro É o... É o bichão aqui Pera aí Não vai adiantar dar um bicho nele Vamos matar o pobre Então, né Dá um crush aqui Aproveitei daquela opada No nosso lugar Beleza Pera aí Beleza Apareceu, né Mas a gente tem que matar Não lembro se eu matei esse já Olha só o que a gente ganhou Pera Pera aí A gente ganhou um... Um... Compartilhador de experiência Não sei pra que serve Esse compartilhador de experiência Mas ele é parecido com isso aqui Comentem aí, gente Pra que serve esse compartilhador de experiência Tá, ok E é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Hoje a gente conseguiu fazer nosso galho do zumbi Comenta o nome pra mim Colocar nele Fechou E, mano Compartilha com todos os seus amigos Muito obrigado a todos os seus amigos Vocês que assistem o vídeo até aqui Lembrando que são dois vídeos todos os dias Um às 14 E outro às 20 horas 21 horas Por aí Então fica ligado Sempre aí no canal Aproveita E vai agora Terminou de assistir o vídeo Baixa o aplicativo lá do canal Pra Android E manda o print pra mim No Twitter Ou no Instagram Que eu vou pegar E vou botar você no cantinho dos inscritos Tá, ok Então é isso Muito obrigado a todos vocês Vocês que assistem o vídeo até aqui Valeu Falhou E eu fui E aí E aí E aí E aí